Música Abriu pro Pedro, vem Inter, tá na área, ajeitou, entortou, Dudu puxou, bateu pro gol, golaço! Gol! Işaret verildi, Uğur bıraktı, Henrique! 74. dakika, harika gol! Pedro Henrique! Kontrol geldi, Pedro Henrique! Música 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 Quem chega nessa bola? Olha o Internacional por cobertura! Gol! Gol! A bola é pro Pedro Henrique, pro Pedro Henrique! Gol! 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 E olha o Pedro, ele bateu pro gol! 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 E cuidado que la pelota profunda es para Pedro Enrique, atenção da Pedro Enrique! Aí está Pedro Henrique Chegou Pedro Pedro Henrique Vai embora o PH Botou na frente Fez fila de novo Pedro Henrique lá dentro Gol Que pena Vem a cobrança do escanteio Olha o testinho Gol Pedro Henrique Ele na bola Pé direito Gol Aç grader Ortaladı içeriye Pedro Henrique Gol Pedro Henrique atıyor Ilhan Ilhan yaptı ortayı Henrique Pedro Henrique Sol kanattan gelişiyor Atak Orta hazırlığı Orta geldi Gelişile topa alardı Topa alardı Pedro Henrique Pedro Henrique Pedro Henrique Pedro Henrique Pedro Henrique Olhar atento Para a bola Pé direito Bateu E é gol O gol do Inter 2 a 1 Para o Colorado O árbitro autoriza Pedro Henrique Partiu Bateu Gol Fechada Fechada Olha a bola viva Pedro Henrique Gool do night Gool do Payo direkt Galaxy Gool 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 Pedro Henrique E marca Pedro Henrique. O que está aqui para o Beirahui, pegou para a bola, bateu. GOOOOOOOL! Erdoardo, e atuou o frente, gols falsos, 2-0! E aí é Pedro Henrique! Pedro Henrique de geldi. Pedro Henrique! Pedro Henrique etrik yaptı, Sivas Foran'a geçti. Pedro Henrique ve Irfan Can, Pedro Henrique geldi. Pedro Henrique! Beraberlik golünü attı, 1-1-10 gol. Pedro Henrique, Münir'e baktı, Pedro Henrique vurdu ve gol! Pedro Henrique! Şimdi işaretini verdi, Pedro Henrique, Pedro Henrique geldi, vurdu ve gol attı. Pedro Henrique farkı bile indiriyor. İşaret geldi, Pedro Henrique giriyor, Pedro Henrique! Topalarda gol! Pedro Henrique! Aziz Münch yaptı ortayı, kafa yakın mesafe ve gol topalarda! Pedro Henrique! Gittiğine rakibinin üzerine, Lennon yaptı ortayı ve gol! Pedro Henrique dokundu, öldüren tek! İlk yana sonunda kritika, Pedro Henrique, Pedro Henrique! Kariseri Spor, 1-0 öne geçiyor. Kariseri Spor geliyor, 4 oyuncuna geliyorlar. Yerden pas Pedro Henrique! Pedro Henrique! İşaret geldi, Pedro Henrique ve gol! İşaret geldi, Pedro Henrique ve gol! Pedro Henrique! Henrique, Henrique ve gol! Pedro Henrique! Akwa, bir hatalı pas oldu. Besak'in o topu aldı. Basını da verdi, Pedro Henrique geldi. Şut kaleci ama gol! Topalara gitti, iki sabır oldu. Benza bıraktı son kanada. Bu kez Kayseri Spor etkili geliyor. Şut şansı, savunma kapadı. Yerden gol! Gol geldi! Beraberlik konu! Yaptı ortayı, bir kafa kalıcı, ikinci pozisyon, gol! Pedro Henrique orada! Dokunuş, golü getiriyor! Emre Öndüre yaptı ortayı, sekti top ve alanda! Pedro Henrique, Kariseri Spor'un golü, Pedro Henrique! Su passi na direita, chegou Pedro Henrique. Olhou pra área, faz o corte, kontra 2. Entrou na área, bir vez na velocidade, Hullo Tyson! Gol! Já forçou o passe mais à frente da contratada com o Pedro Henrique. Se mandou na velocidade e ganhou! Dribli da vaca, entrou na área, a função do passe pra trás, olhando! Olha a jogadaça do Pedro Henrique, meteu uma mea lua! Pedro Henrique escorou, atenção, Alan Patrick fez a finta, lindo drible, colocou pro Pedro Henrique, pro Maurício pintou, gol! Buscos, com a perna direita, toca agora com o Pedro Henrique na linha de fundo. Davidson fecha, ele cruza! Gol! Gol! Açou voltar no Vitão, o Clipo na esquerda, o Pedro Henrique escapou do Marcos Guilherme, que deu o bote seco, vai costurando, passa também pelo Ferraresi. Pedro Henrique, esse é do Inter, vai embora! Já vai invadir a área pela esquerda, na velocidade, chegou o Inter pra mais uma, bateu pra trás, pra fora! Pedro, ganhou, na velocidade, Pedro tá na grande área, pode ser agora, cruzou uma tensão, Estevão dominou, bateu! Música Para o Pedro Henrique, a bola é boa! Para a marcação, Pedro Henrique, que viu com a saída, vai pra lá, vai pra cá! Vem pro ataque o Internacional, lindo lance individual, que jogada do Pedro Henrique, entrou na área, cruzou! Música A delineada de Tyson, coloca na frente para Pedro Henrique, Pedro Henrique já passou, atenção ao Internacional, Pedro Henrique vai para o cruzamento, cruzamento atrasado e o corta! Recebeu por ali o Pedro, insinuante, cruzou, bolão, chegou o Alemão, na trave! Boa bola para Pedro Henrique, ele encara a marcação. Boa bola para o cruzamento, vai cedera, está balançando! Pedro Henrique, salta na frente, cruzou! Quiriposca se desciou Henrique! Ve topalara, Caio de, ligdeki ilk gol! Ahmet Ouz, tek top braktu, Pedro Henrique, nefis sarıldı! Pedro Henrique, orta yapar, arca tarafa, kapa ve gol! Pedro Henrique, Pedro Henrique, çekti soluna, sıyrıldı Hüseyin'den, Pedro Henrique cezasına girdi, çevirdi, buğdan dokundu, golü attı! Samuel Adekuk Bey, yeniden burak Pedro Henrique, prese kazandı! Pedro Henrique birine karşı karşıya, Henrique vurdu Münirçik! Şanslı sağ tarafa bas, Pedro Henrique! Henrique ile geliyor Sivas Spor, Henrique çok süratli! Henrique arka tarafa yükseltti, kafa dışarıya! Karşılıklı pozisyonlar, Max! Topuk bası Henrique'de! Şimdi bas, Pedro Henrique! Henrique kontrol etti, Henrique vuruyor, Kaleti Gülay! Emre Demir! Emre Demir! Topuk bası. Top yine karena sport takımında! Ahmed gener Shocker! Ahmed gener Shocker gener Arenas equip',就是 objetivos! Fft就會fordultины, AL είναι! Peer樣子 Evan Camposfalo, Geniş! Legenda por Sônia Ruberti